E aí é pior do que cobra cascabel seu veneno é cruel ela foi ela já está chegando amigo do meu coração como eu gosto de você tudo bem? é meu amigo você sabe que você é meu amigo do peito você é minha amigona sou demais né? 50 mil você é minha amiga não, mas você também é meu amigo você me dá e depois eu te dou 10 mil só se eu tivesse 10 mil eu estava viajando agora agora que amigo é esse? boa tarde pessoal, encha a tela aí porque esse rapaz aí esse mocinho o Marcelo ele simplesmente deu, deu não emprestou não o amigo dele até tinha pedido emprestado mas na hora lá de saber quando que ia pagar, como é que ia ficar os juros esse bonitinho aí ó disse assim que isso amigo é seu não vou te emprestar eu vou te dar 100 mil reais ou seja uma dúvida aqui esse amigo que recebeu o dinheiro também é famoso? aham vai revelar o nome dele também? claro claro que eu vou revelar o nome dos dois famosos porque um deu o outro ganhou aproveita e passa o telefone dele pra gente ligar também mas se você quiser fazer o mesmo gesto você é minha amiga né? não e você é meu amigo você sabe que você ganha mais você ganha mais que eu você tem mais tempo de carreira que eu você Cristal você é venenosa a venenosa do balanço geral cheia de dinheiro cheia de grana 100 mil por mês agora o seguinte não precisa não precisa de 100 mil não eu me satisfaço com 30 30 eu resolvo meu 30 30 eu resolvo esse ano 30 reais não 30 mil agora é o seguinte é a gente tem festinha pra ir hoje não tem? tem vai ter dancinha na festinha? é claro cadê a música da dancinha do Marcelo? porque gente solta o som e você vai comigo vamos lá do Jacob se eu não consigo fazer isso eu pareço a minhoca gordinha e você de casa em mande pra gente o at бат sabe o que que você acha dessa dancinha aí? 低 data quer saber.... Quero saber, é claro. Não, mas eu tenho a resposta. Marcelo, você arrasa na dancinha. Eu postei no meu Instagram, bumerangue ontem, fazendo a dancinha. Só elogios. Pois é, não, você sim. Só no Instagram, pessoal, ó, Marcelo Vidal TV, tudo junto, segue lá. E Cristal C20, segue lá. Cristal C20 e Record TV Goiás. É isso mesmo, segue lá. Todo mundo, vocês vão ficar sabendo as novidades aqui da Record TV. Mas deixa eu te falar, é isso que eu ia falar, você arrasa na dancinha. É super bem. Não, é sério. Você tá querendo dinheiro mesmo, né? Você fazendo a dancinha, é a Anitta fazendo o quadradinho. Tipo, sabe? Então, assim. Gente, ela tá elogiando assim, porque ela tá querendo os 100 mil lá também. Entenderam, né? Obrigada. E vamos começar a fofocar? Vamos, vamos falar do ouvir dos outros agora. Eu acho que você tá tão calada no meu ponto hoje, a Kelsen tá tão calada hoje. A primeira fofoca é que tem um casamento hoje, né? É mesmo, a primeira fofoca é que nós vamos no casamento da Luciana Brás, a nossa pantera. Vamos arrasar. Pantera, ó, felicidades aí pra vocês. Você não tá achando a Kelsen muito calada no ponto, não? Tá, ó. Ah, ela tá com medo de eu falar que ela tomou uma taça de vinho ontem. Tomou só uma taça de vinho, né, Kelsen? Vamos fofocar? Ontem a noite foi boa, né? Foi? Foi legal, né? A gente falou, ó, vamos começar a fofocar porque a Adriane Galisteu, que já tem muitos e muitos e muitos anos de estrada aí, fez uma revelação, Marcelo, de que ela já foi muito deslumbrada com o dinheiro. Ela era tipo assim, acho que a gente pode dizer que era fútil mesmo. Ela tinha uma outra visão do dinheiro, ela não tinha muita noção do que fazer com o dinheiro, então ela gastava. Ela revelou que ela chegava a ir a Paris, Paris, não é parecida de Goiânia não, é Paris. Ali, logo ali. É, jantar e voltar. Ah, tá brincando. Fazer tipo um bate e volta em Paris, simplesmente pra jantar em Paris e voltar pro Brasil. Ela não tinha muita essa noção e aí, hoje, ela disse que principalmente por conta do marido dela que ajudou ela a mudar aí essa visão, ela é bem mais controlada com o dinheiro, ela não tem esse deslumbre todo com o dinheiro, até porque, segundo ela, ela hoje tem uma vida de contas a pagar, então ela tem lá os boletins, os boletos, a fatura do cartão de crédito e ela preza muito em pagar essas dívidas aí, essas contas que a gente tem todo mês, do que ficar aí gastando. Mas ela já teve uma época que ganhava mais. Já ganhava mais, né? Quando eu li essa entrevista com a Adriane, eu pensei a mesma coisa, às vezes era na época que ela ganhava mais, né? Que ela tinha ali uma conta bancária mais rechanchosa. Ela era mais famosa, não é o que hoje não seja, né? Sim, sim. Mas... Mas é muito deslumbre, né? Tipo, sair daqui do Brasil e jantar em Paris. Não, é achar que o dinheiro nunca vai acabar. Sabe o valor do dinheiro, né, gente? Essa era a Adriane Galisteu. Hoje não é mais assim, hoje tá bem mais controlada. Adriane, se você quiser mandar pra gente também... É, se ela quiser pagar um jantar em Paris, a gente vai jantar em Paris, sem problema nenhum, né? Sem problema, não tem problema nenhum. Não tem problema com isso. Agora, vamos de notícia boa? Vamos. Vamos de notícia alegre, notícia feliz, porque a família do Arlindo Cruz tá sempre ali mostrando, né, registrando os momentos de recuperação do Arlindo em casa. Dessa vez, o registro foi feito de um momento em que o Arlindo consegue comer sozinho um pedaço de carne. O que é uma evolução tremenda pro quadro do Arlindo Cruz. Quer ver? Solta o vídeo. O teu pai comendo a carne sozinho. Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Gente, olha que legal, hein? Que evolução. Não é? Não é? Ai, peraí. É só ele vai lá e vai tirar da flora. Deixa ele, Flora. Olha lá, Lindinho. E isso aí pra família, esse gesto, esse simples gesto pra gente, né, é pra família do Arlindo. É uma vitória tremenda. O Arlindinho fez questão aí de exaltar esse momento, de falar desse momento que o pai tá vivendo e, principalmente, elogiar a mãe também, a mãe dele, porque é uma pessoa de garra. Diz ele que é uma pessoa de fé, que sempre acreditou e que não abriu mão ali, né, não saiu de perto, não aceitou nenhum diagnóstico que pudesse ter sido feito ali, de que o Arlindo não se recuperaria, que ficaria com sequelas, que não comeria, que não mexeria certas várias partes do corpo. No entanto, que a família adaptou a casa todinha pra quando o Arlindo saiu do hospital, pra que ele tivesse os mesmos cuidados, porém, ao lado da família. O que ajuda e muito na recuperação do Arlindo Cruz. E aí, a gente fica muito feliz em ver essas cenas. E um, a gente tava falando de carnaval, um dos homenageados do carnaval desse ano vai ser o Arlindo Cruz, que vai ser homenageado pela X9 Paulistana, com o tema de O Show Tem Que Continuar, O Meu Lugar É Cercado de Luta e Suor, Esperança no Mundo, o Melhor. Vai ser o tema da X9 Paulistana, que vai homenagear o Arlindo Cruz. Linda e bela homenagem. Legal demais. Mas esse vídeo, gente, é emocionante, tá? Muitas pessoas aí podem estar achando, ah, vamos comer carne, mas pelo que o Arlindo passou, é motivo de comemoração pra toda a família, pros fãs, enfim, pra todos nós. Justamente. Que a gente torce aí pela recuperação do Arlindo. E mais uma prova de que a gente nunca pode perder a fé, né? Tá aí o Arlindo cada dia melhorando mais. Vamos falar do Neymar agora? Vamos falar do Neymar. Neymar que usa uma máscara, vocês sabem que ele usa uma máscara, né? Pra ir pra balada, um disfarce. É um disfarce, né? Um disfarce pra ir pra balada. E por falar em balada, Neymarzinho tá preparando o festão de aniversário dele. É quando? Que vai ser agora dia 5 de fevereiro. Porém a festa vai ser, o que tudo indica, vai ser na segunda-feira agora. E vai ser em um local lá em Paris, é muito renomado, com mais de mil, é um lugar que cabe mais de duas mil pessoas. Óbvio que Neymar convidou vários famosos, né? Vários amigos, principalmente os amigos de time, os outros amigos e os parças. Diz que ele convidou o Maluma. Medina que tava ali também. Medina tava com ele na foto, muito amigo. Medina com certeza já tá ali grudadinho, diz que o Maluma foi um dos convidados. Uma das exigências de Neymar é de que os celulares fiquem na entrada. Diz que Neymar não quer... Ninguém pode filmar nada. Não, diz que Neymar não quer celular na festa dele. Pra ter ali mais privacidade, pras pessoas poderem se divertir do jeito que quiserem lá dentro. E ninguém ficar lá tirando foto, registrando e depois a gente ficar mostrando aqui. Acho que Neymar tá sendo muito cauteloso nesse ponto. A gente vai poder conferir depois ali como que foi essa festa. Eu acho que vai vazar uma foto ou outra, um vídeo ou outro, vai acabar vazando aí. E nós vamos acompanhar como que vai ser esse festão aí pra comemorar os 27 anos de Neymarzinho. Que não segue mais Bruninha, hein? Bruninha segue ele. Será que vai ter cajuzinho na festa? Cajuzinho? Coxinha. Ai, coxinha, eu acho que vai ter. Coxinha não pode faltar. Rizoli. Mas tem coxinha em festa de rico? Tem. Gente, rico gosta de coxinha, né? Eu acho que tem. Nem que seja uma coxinha gourmet, que eu não sei nem se existe. Uma coxinha diferenciada, né? Alguma coisa assim, mas tem que ter, gente, coxinha de lei. Coxinha e risoli de milho. Pastel. Nossa, é de grana. Festa sem coxinha não rola, não. Será que o casamento da Pantera vai ter coxinha? Tomara, né? Lê esse recadinho pra gente. Gente, oito meses de um desaparecimento que parou o país em frente à TV. Oito meses de uma pergunta. Quem matou Vitória Gabriele? O Câmera Record deste domingo revela pistas inéditas do caso e tem acesso ao celular da menina de 12 anos. Seiscentas e cinquenta e cinco fotos. Então, a gente tá gravando um vídeo pra... Quarenta e oito vídeos. Desde a gente vai gravar tudo, pode ter certeza que vai ter muitas fotos. E dezenas de confissões de uma menina que adorava cantar. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou... As últimas mensagens... Também te amo. E as emoções de um corpo em transformação. Ai, que graça, né? Isso é normal, toda mulher tem. Os arquivos secretos do caso Vitória. Neste domingo no Câmera Record. Você não pode perder. Não pode perder e você também não pode perder porque Marcelo agora vai dançar. Só que ele vai dançar ao som de... Zabumba Beat, nossos convidados de hoje. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui no Balanço Geral. Boa tarde, gente. Ó, seguinte, eu quero a música, assim, que se fala assim, sábado tem que ter essa música. Que é cara de sábado e a gente já quer começar com música antes de conversar com vocês. Na hora. Então vamos. Simbora, Nanu. Vamos de inquilina pra agitar a galera. Você morava no meu coração. O tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Você foi despejada do coração. Como é bom. Vai morar no beco da decepção. Vamos lá. Aqui no Balanço Geral, na hora da venenosa. Se liga. Maravilha. Maravilha. A gente quase caiu aqui. É, a gente quase caiu aqui. Meninos, conta aí, tem show hoje aqui em Goiânia, pra quem quiser curtir um forrozinho, tem show e sinal de semana, como tá a agenda de vocês? Manda aí, tem sim. Tem sim, hoje nós estaremos no Coronel 1889, uma parceria com a Jaime Aruxa Goiânia, uma festa linda. Amanhã no Taberna, tá? Semana que vem a gente vai estar sábado também no Coronel, que eu vou estar comemorando o meu aniversário. Obrigado, vocês estão comemorados. Olha, show de bola. Estaremos lá. E todos os domingos a gente tá no Taberna, que é o nosso ponto de encontro aqui em Goiânia. Tipo o ensaio do Zabumba lá, todos os domingos. Quem quiser aprender a dançar um forrozinho, quem não souber, quem não tiver o gingado, tipo eu e o Marcelo, assim, pode pra lá todo domingo, então. Nem todo mundo é dotado desse talento, gente. Ó, e o legal é que a dancinha serve pra qualquer estilo musical. É verdade, a dancinha combina com tudo, a combina dá. Mas, meninos, me conta aqui, Zabumba Beach já tem aí vários e vários anos de estrada, né? Não der da gente, não. Nem que fala que é a hora da venenosa, né? Já tá dedurando a gente, já, bicho. Eu queria tirar a onda de novinho, você não deixa? Mas faz o seguinte, não vai tirar a onda de novinho aqui, não. Lá quando vocês começaram, vocês falavam assim, essa música, acho que tem cara do Zabumba, vamos gravar, vamos cantar, vamos colocar no nosso repertório. O que que vem lá do inicinho? Porque o Marcelo quer fazer a dancinha dele com a música de vocês lá, quantos anos de carreira? Dezoito. Dezoito. Dezoito aninhos. Então, assim, vocês estão assim, cada um tem isso. Completando a maioridade. Estão na maioridade, já. Mas cada um deve ter seus 30 anos, estão novinhos. Meu Deus, eu vi, é sorte no mínimo. Se espirrar a saúde. Vocês começaram lá, menininhos, lá quando vocês começaram, canta uma música pra gente. Vamos lá. Short Zabumba. Quando o Zabumba faz tum-tum-tum, o coração do peito vai descompassar. Quando o Zabumba faz tum-tum-tum, o coração já sabe que é hora de amar. Vou me embalando nesse short rag. Prova que é pra fazer você se envolver. A tua pele branca feita o neve. Sou paz em provocar de amor, eu não quero morrer. Vem dançar o short é pra valer. Vem dançar até o dia amanhecer. Vem dançar o short é pra valer. Vem dançar até o dia amanhecer. Short do Zabumba. Legal demais. Acho que eu podia ficar o resto do dia dançando, fazendo show aqui, fazendo um pagodinho que me esquem. Eu tô traumatizado, porque eu tô tentando, já tem uma meia hora esse negócio. Vai lá, solta um som aí. Vamos lá. Tome o short. Deixa aqui mesmo. Vai, vai. Vai, vai. Vai daí mesmo. E tome o short pra você se apaixonar. Tome o short, é dois pra lá, é dois pra cá. Tome o short pra avançar a noite inteira. Tome o short, cura nação borroseta. Agora eu quero aprender a tocar o triângulo. O triângulo é fácil. Porque é o seguinte, tem muita gente que acha que é fácil, só que meu amigo, vamos lá, como é que é? E eu sou discriminado, porque todo mundo me fala assim, você é o que ganha dinheiro mais fácil naquela banda, né? É. São dois times, então é assim, ó. Papo, impago, impago, impago. Não vai, não. Ele não vai, não. Ele não vai, não. Vai lá. Vou mostrar uma vez. Peraí. Minha coordenação motora está na mesma. Não vai, não. Ele não vai, não. Aí, ó. Aí, ó. Vamos fazer mais uma agora? Vamos embora. Zabumba Beach ao vivo aqui no Balanço Geral. É, vamos lá, vamos lá. Você sabe que no carnaval a gente vira também um forroche, né? Pois é. Aí, aí, como é que vocês fazem no carnaval? É o Zabumba Eletro. É o Zabumba Eletro, exatamente. A gente faz assim, ó. É bom mesmo, hein, só. Não dá pra ficar, pra ficar, se eu te dei, sou 100% você. Bye, 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 bye. Lele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele como é bom matando a saudade de carne na goiã vem isso vamos fazer o seguinte vamos fofocar agora lê esse texto todo aqui vamos ver se você está bonito em entrevista a rádio Mixa cantora Anitta revelou alguns detalhes do seu encontro com a Madonna em dezembro esse encontro aconteceu em dezembro e aí ela disse gente que passou o maior perrengue com a Madonna sacanagem veja a tela aqui de foto da Anitta com a Madonna para eu poder desfastar meu fôlego é porque é o seguinte gente a Anitta teve aquele encontro com a Madonna para gravarem a música juntos e tudo mais e a Anitta revelou que na hora de conhecer a Madonna ela disse que já tinha sido muito tiete ali da Madonna por telefone e tal afinal de contas é a grande diva e a Anitta revelou o seguinte quando foi conhecer a Madonna pessoalmente deu dor de barriga teve que ir para o banheiro fazer o número 2 eu estava lembrando como é que eu ia falar isso Anitta teve que ir para o banheiro fazer o número 2 literalmente porque ela ficou tão nervosa será que de emoção? de emoção de emoção que ela disse o seguinte que a Madonna representa muito para as mulheres que estão na música que a Madonna é lá na época quando ela começou ela teve que enfrentar muita coisa Anitta disse o seguinte que é peraí peraí vem cá Ney vem cá olha aí mostra aqui o Ney precisou trazer uma água respira toma água calma relaxa acho que nós não vamos ser mais convidados quer que chama o médico? pelo contrário eu por mim todas as sexta-feiras vocês estariam aqui o sábado porque não é todo sábado que eu trabalho então todas as sexta-feiras vocês estariam aqui tá vendo? moral, moral moral aqui Anitta disse que a Madonna hoje a gente vê as coisas assim tão boas para Madonna e tudo mais só que ninguém sabe que pouca gente sabe que a Madonna levou muita pedrada lá no início e que isso deu certo para que as mulheres hoje ocupem um lugar na música então por isso ela ficou muito nervosa foi bem tietou a Madonna e teve que ir para o banheiro para mim a melhor parte foi ter que ir para o banheiro essa é a Anitta agora eu achei esse clipe novo da Anitta e vulgar demais não gostei não você fala o que ela gravou esse agora que ela lançou essa semana o Conquevinho? não não você está falando do que ela gravou não, o Na Praia o Na Praia ela gravou não lançou ainda não ela gravou de uma música nova é Bola Rebola alguma coisa assim que eu não lembro não da música agora entendi nada gravou em Salvador com as sol seis a calcinha tem muita gente aí falando que foi bem ousado eu achei até porque tem muitas crianças que gostam da Anitta que acompanham o trabalho dela eu acho que ela não precisa disso hoje na carreira dela tem uns trens que é melhor a gente ficar calado porque hoje em dia se a gente falar qualquer coisa né gente o povo vai falar que é machismo é feminismo é bullying é preconceito então é melhor ficar calado mas eu não gostei vamos no pé aí de notícias internacionais vamos falar de Beyoncé que está aí querendo ajudar muito a causa vegana um fã de Beyoncé e de Jay-Z vai ser escolhido porque vai ter um concurso onde os fãs podem se inscrever através de um site e o fã que foi escolhido ele tem que se tornar vegano por um mês esse fã né que conseguiu vencer esse desafio vai ganhar um ingresso por ano ingresso vitalício por ano pro show de Beyoncé e ou Jay-Z os ingressos aí ingresso bom de Beyoncé pode chegar até 12 mil reais de um show top de Beyoncé e Jay-Z então esse fã durante 30 anos vai ganhar um par de ingressos pro show da Beyoncé mas tem que ficar um mês só precisa vencer o desafio de se tornar vegano ganha um almoço na churrascaria depois também a Beyoncé e o Jay-Z já estão ali fazendo a parte deles também pra contribuir com essa causa o Jay-Z ele tem tipo duas refeições por dia na semana que é totalmente vegana a Beyoncé também tem algumas refeições ali os dias que ela também faz refeições totalmente vegano a Anitta já se tornou vegana também e diz que a mudança no corpo dela foi totalmente então a gente vai ver aí quem vai ser o fã que vai ganhar por 30 anos um par de ingressos o vegano ele não come carne e nem derivado de carne nem leite também nada nada derivado de carne nada que vem de animal nada, 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 nada nada de origem animal né é cada um que sou cada um eu dispenso um bom churrasco eu respeito a opinião de cada um também mas nossos fãs também a gente vai fazer uma promoção também pra aqueles que estão envergando 18 anos de carreira já tem muitos que estão envergando é só ficar um mês envergando quase a mesma promoção quase a mesma promoção agora ó vocês são amigos muito amigos? muito muitos daria 100 mil reais aí pro amigo? na hora fácil daria? fácil e aí meu amigo? para querido depois da dança eu vou te passar o nome da minha conta depois esse famoso aí enche a tela com esse famoso que a gente vai contar pra vocês agora quem é o famoso que deu 100 mil reais pra outro amigo famoso? revela aí pra gente quem tá em cima hoje revela aí pra gente faz a mágica brilim pimpim quem será? Rafael Ilha vencedor da fazenda que embolsou aí um milhão e meio de reais deu pro amiguinho dele o Evandro Santo que foi ali o parceiro dele de fazenda né 100 mil reais dizendo o Evandro o Marcelo que pediu 100 mil emprestado pro Rafael sim e perguntou pra ele assim e aí como que eu vou te pagar? quando que eu tenho que te pagar pra eu poder me organizar aqui? ele falou assim ah é um presente pra você aí ele falou assim oi? ele falou é você me ajudou muito aí o Evandro disse gente eu ganhei 100 mil reais do meu amigo bem isso isso foi revelado pelo próprio Rafael e pelo próprio Evandro durante uma entrevista é que o Evandro se revelou sim que pediu emprestado mas que no fim das contas o Rafael falou assim ó é seu estou te dando 100 mil reais você não precisa me pagar portanto amigos do coração Dani, Clara 100 mil aqui pra amiga de vocês Marcelo você quer sugerir alguém pra te dar 100 mil aí? você ah não tem 100 mil não gente eu não sei se eu tivesse eu te dava de coração não pode ser 30 30 mil também não tem 20 10 não tem mil mil acho que se depois o dia que o pagamento cair eu posso te de pagamento que aí eu posso tentar vou esperar então adorei a técnica viu cara quem não chora não mama tem que ir baixando perfeito muito bom tá vendo gente então o dia que alguém pedir dinheiro emprestado já vai nessa intenção perfeito a gente tá encerrando o balanço geral agradecendo a audiência de todo mundo vamos fazer aí pra gente encerrar pra mexer o corpo de todo mundo o povo arredor o sofá de casa o sofá da sala nós vamos pular agora vamos dançar um forrozinho meninos muito obrigada muito sucesso que mais 18 mais 18 mais 18 mais 18 pra gente envergar bastante com vocês muito obrigado nós que agradecemos obrigada marcelo valeu até lá no casamento pra gente dançar então vamos encerrar com o zabumba beat segura e tome shot pra você se apaixonar e tome shot